Aí o preparativo pra prova, o Brasil na raia 7, abriu nosso revezamento 4 por 100, o Gustavo dos Santos, é uma prova rápida com duração aproximada de 48 segundos, o Brasil começou forte e bem o Brasil passou o bastão pro Aldemir Gomes, o Gustavo dos Santos, né? Ali o Brasil muito forte na prova e a equipe brasileira já perseguida ali pela República Dominicana, Trinidad e Tobago correu muito forte, aí a gente tem o brasileiro mais o Bruno Lins pra fechar o revezamento pro Brasil e o Brasil que acabou chegando na quarta posição, Primeiro lugar para Trinidad e Tobago em segundo Barbados, República Dominicana em terceiro, Brasil em quarto, Bahamas Primeiro lugar para Trinidad e Tobago em terceiro, Brasil 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 em terceiro